Bom dia! 31 de dezembro de 2021. Hoje eu estou concluindo os testes das quatro novas lavadoras. Eu vou abordar alguns pontos que normalmente nós buscamos em uma lavadora, que é economia, preço, qualidade e eficiência. Vamos falar de uma coisa que eu prezo muito para uma máquina ficar na lavanderia. Economia. Por que economia se o consumo da máquina é tão pouco em uma casa por mês? Gente, eu estava fazendo umas contas meio por cima. Uma lavadora que gasta mais energia é uma lavadora top load. Como a front load, ela gasta o dobro de energia e pelo menos três, quatro vezes mais água do que uma lavadora frontal. Dependendo da lavadora. Economia de energia. Ah, gasta o dobro. Nossa, mas deve pensar que gasta um horror a mais assim de energia. Se a gente for comparar, por exemplo, a LI18, ela deve ter um consumo de energia para você fazer cinco ciclos na semana em torno de 15 a 20 reais por mês. É lógico que aí você vai juntando tudo isso. Você junta máquina de lavar roupa, você junta chuveiro, você junta ar-condicionado, você vai juntando um monte de coisa e aí vira aquele montante final. Mas é mais ou menos o consumo dessa lavadora para você fazer de cinco a seis ciclos por semana. E uma frontal gasta metade disso. Gasta muito menos água, gasta muito menos sabão. Então, eu não vou falar gasta menos amaciante, porque eu coloco o mesmo tanto de amaciante aqui na frontal, porque a roupa fica bem mexerosa na frontal. Elas gastam demais. Aí a gente entra nesse, que é uma coisa que eu sempre indico para as pessoas. Gente, compra uma lavadora frontal, porque não faz sentido ser vendida. Ah, mas eu não gosto. Demora muito, não limpa. Eu, para mim, você está usando a frontal errada. Mas o quesito é as top loops. Quesito eficiência. Elas são eficientes? São dependendo do tanto de... da sujidade das suas roupas. Todas elas vão limpar de qualquer forma. Então, se você tiver roupa muito suja, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar menos roupa e colocar um ciclo mais longo. Durante os vídeos, vocês acompanharam e viram que essas lavadoras têm vários e vários... tempos. E uma coisa extremamente comum. Eu tenho vários amigos técnicos e... É normal, quando eu vou numa casa, eu olho, tipo, que ciclo que está. Olha, principalmente máquina que o seletor fica sempre parado num ciclo. Gente, é basicamente unânime. As máquinas estão sempre no ciclo rápido. Frontal no ciclo rápido. Top load em ciclo rápido. Por quê? Uma boa parte de quem usa é as funcionárias que trabalham nas casas e elas precisam do quê? De uma coisa mais rápida. Mesmo que a roupa não vá ficar tão limpa. Então, é ciclo rápido e tudo se resolve nisso. Eu limpei, eu fiz teste de meia, eu tive bons resultados com meias, eu tive bons resultados com toalhas, eu tive bons resultados com lençóis, roupas sujas do dia a dia. Pra mim, foram tudo tranquilos. Se você tiver roupa muito suja, igual eu sempre uso o exemplo de um amigo meu falar assim, Ah, mas esse pessoal tem roupa de cortador de cana e mecânico em casa. E realmente tem também. Mas, é... Daria conta de limpar? Então, você precisa colocar, tipo, quatro jeans, colocar mais sabão e colocar um ciclo longo. Elas te dão a opção de ciclo longo, coloca à noite e vai dormir e acorda com a roupa limpa. Porque os ciclos demoram mesmo. Eficiência, consumo, tempo... Eu gostei bastante dos tempos delas. Elas... Você consegue controlar bem e agora você tem uma noção de quanto tempo você vai... A sua lavadora vai lavar, quanto tempo ela demora pra enxaguar. O ponto negativo dessas máquinas é, pra mim, o preço. Porque a lavadora, dentro dessas quatro aqui, a mais barata custou R$ 2.000,00 e a mais cara custou R$ 3.000,00. Então, assim, encontra promoção? Encontra promoção. Só que, no vídeo, por exemplo, do cobre-leito branco, que eu tirei ele de uma frontal de 12 quilos e aí eu lavei ele na de 18 e na de 17. Gente, essas lavadoras, elas lavam edredons grandes, apertados. Você não tá achando que você vai pegar essa lavadora de 18 quilos aqui, vai colocar um edredom king aqui e ela vai rodar o edredom de um lado pro outro e vai lavar embaixo. Vai esfregar, vai empatar, não vai. Igual se você pegar um edredom king e socar dentro de uma frontal, vai fazer a mesma coisa. Vai passar uma boa água. O bom é que na frontal você vai passar uma água quente, né? Então, assim, sobre valores. Gente, entre R$ 2.000 e R$ 3.000,00, você compra basicamente, tipo, 50% das frontais vendidas no mercado brasileiro. Porque elas estão todas nessa faixa de preço. Principalmente nos sites mais conhecidos da internet, que tem muita gente que tem medo de comprar, por exemplo, no Submarino, no Magalu, no Americanas, Extra. Então, assim, comprem sem medo. Porque é muito mais barato. Eu tô olhando aqui e lembrei de um ponto positivo, que muita gente fala. Ai, mas a lavadora frontal não tem filtro. Pra mim não serve. Gente, mas ter um filtro que durante todos os testes pegou tudo isso daqui de pelo. Opa. Tipo, gente, não faz sentido o filtro. E, gente, os filtros não são autolimpantes, tá? Não faz sentido eles terem pego muito... Só isso de pelo. Esse daqui ainda tinha pego um pouco mais, que eu tinha lavado um pouco de tapete nele, mas eu já limpei ele uma vez. Então, assim, não faz sentido o filtro dessas lavadoras. Tanto que, antigamente, as Brastemps, as Electrolux, eram tudo vendidas sem filtro mesmo. E... Ah, mas pelo nas roupas, gente. Essa camiseta preta, ela precisa ser lavada com roupa preta. Você vai colocá-la na máquina. Só que antes de ter que colocar, você não pode ter lavado toalha de banho, não pode ter lavado tapete. Então, se você tá tendo problema de pelo, você precisa organizar a sua lavagem de roupa pra deixar as roupas pretas pra lavar depois de uma carga que também não solte muito pelo. Tipo jeans, tipo short ou camiseta. Enfim, nunca lavar depois de outras que soltam pelo. Design. Gente, essas máquinas ficaram lindas, 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 lindas. Mas, principalmente, a LAJ14. Essa máquina preta aqui, linda. Só esse meu pinete branco que estraga, mas... Gente, ela ficou linda. Hoje, se eu precisasse escolher uma dessas quatro pra ter na minha casa, na minha casa... Quem conhece a Vantage, sabe que eu tenho a Vantage em casa e 99% das minhas roupas são lavadas na Vantage. Eu ficaria com a LA18. Por quê? Esses dias eu levei uma lavadora top load pra casa e lavei roupa o mês inteiro nela e deixei a Vantage de lado. A minha conta de água de 80 reais, ela passou pra 200 reais. Ela mais que dobrou por causa de uma lavadora top load. E isso que é roupa de duas pessoas. Então, assim... Mais que dobrou a minha conta de água. Fiquei, assim, chocado, surpreso. Trouxe ela aqui pra lavanderia. Ela tá lá no almo xerifado guardado e lá ela vai ficar. Agora, consumo de água, pra mim, é algo assim, muito. Eu não reaproveito água. Não acho legal e não tenho tempo pra reaproveitar água. Acho muito legal quem reaproveita, quem lava as calçadas, quem enxoga no carro e tudo mais. Mas eu não faço. A LA18, ela tá melhor do que as anteriores, sem agitador. Ela lava o mesmo tanto de roupa que a de 17. Porém, ela gasta menos água. Igual vocês viram no vídeo, o sistema de lavagem dela permite que você tenha o mesmo nível de roupa e o mesmo nível de água lá embaixo. E ela vai agitando ali e vai brotando a roupa. Limpa, funciona, é eficiente e é econômico. Aí, uma carga que você lava aqui, tipo, no baixo ou no médio, aqui você precisa lavar ou no alto ou no extra alto. Pra você ter uma mobilidade do agitador, pra ele poder movimentar bem as roupas e limpar. É, poucas roupas. Ah, tipo, tenho pouquíssimas roupas e vou colocar ali pra lavar. Se essas roupas não tiverem sujeira pesada, elas vão limpar sem problema algum. Tipo, ah, eu vou colocar, lavar sua meia. Nossa, você precisa juntar uma caçamba de meia pra colocar lavar aqui dentro. Pra dar um peso pras roupas baterem, ficarem, assim, pressionando o agitador pra ele ficar esfregando elas. Nas com o agitador não tem essa, esse porém todo. Edredom. Nas duas, o edredom fica daquele jeito. Então, se você tiver até um edredom de casal, um edredom queen, king fino, vixi, lava de boa. Agora, se for edredom mais volumoso, fica aquele negócio, né? Então, tá ali, socada, e ninguém sabe o que que tá... O edredom olha pra cima e fala, mas o que que tá acontecendo aqui? Então, enfim, é mais ou menos desse jeito. É, uma outra, se eu precisasse ter em casa, porque eu tenho espaço pra duas, eu teria a LE18 e a LEJ14. O mais interessante da LEJ14 é o sistema de recirculação de água. Por quê? Ela aproveita todo o sabão que cai lá embaixo e ela tem o nível automático. O nível automático dela é bem interessante, porque ele usa um nível um pouco mais baixo que o extra baixo das outras, e ela vai subindo. Tem um vídeo explicando sobre o nível automático dela, que eu achei bem inteligente da parte da Electrolux, apesar dele priorizar a economia de água. Então, pra ele não... ele sempre prioriza menos água. Então, se você tiver uma carga muito grande que você quer lavar num nível mais alto, escolha o nível e deixa o automático pras cargas menores. Mas isso aí também, com o tempo, você vai pegando o jeito. A função de recircular dos jatos poderosos, ou xixi da xuxa, não limpa. Então, também tem um vídeo da... Eu peguei um vestido de festa, expliquei pra vocês, coloquei aqui, ela fez só os jatos, enxagou, não limpou a barra. Se você tiver roupa de academia, por exemplo, que eles usam um exemplo no manual. Gente, eu... Quando, Mario, porque eu odeio malhar, eu volto assim, bem encharcado de água, e se eu lavar a roupa só usando esse xixizinho aqui com sabão, não vai dar certo, não. Então, assim, o legal é ele recircular todo o sabão, então ele vai jogando nas roupas de cima. Beleza. Ela é extremamente linda, e ela não tem a função turbo. Então, a agitação dela varia de acordo com o ciclo escolhido. É esse A17. Isso daqui, pra mim, é uma lavadora das antigas de 15kg melhorada, com design novo, com agitador novo, e que, pra mim, falta um pouco de força nessa máquina, pra ela lavar mais, pra ela ter um poder de limpeza melhor. Não é uma máquina ruim, então, se tiver numa promoção, atende normalmente uma família, e é aquilo que eu falei, lavo mesmo tendo a de 18, porém, eu prefiro a de 18, no lugar da de 17. Mesmo nos vídeos, você assistindo, achando que a de 17 lava melhor, eu prefiro a de 18. E, lá no cantinho, ficou a LEC-14, que é basicamente uma LJ-14, só que sem jatos poderosos, e na mesma cor das demais, que é a cinza, e não preta. O teste de suspensão é um... Só pra gente brincar mesmo, e ver como funciona, mas, assim, todas elas estão muito boas de suspensão, igual sempre tiveram, a Electrolux está sempre de parabéns com a suspensão das máquinas. No dia a dia, mesmo que a carga fique um pouco desbalanceada, eu lavei uma carga de manta, de duas mantas e várias toalhas junto, as mantas ficam mais leves depois, então, assim, deu umas batidinhas, mas foi embora, elas aguentam o tranco. São máquinas que você pode deixar lavando sem ter ninguém em casa, que provavelmente você vai chegar e vai encontrar a máquina no mesmo lugar. E não fora da lavanderia. Eu tinha outra coisa pra falar pra vocês, mas eu esqueci minhas anotações em casa. Então, assim, avalie muito a questão de preço antes de comprar, porque eu acho que vale a pena uma lavadora frontal. Porém, tem várias pessoas que têm resistência ou falam a minha funcionária já teve frontal e não se acostumou, e aí vai levar uma dessa daqui. Elas limpam, precisam de mais tempo pra limpar, é igual toda a tua upload, e se tiver na promoção certa, por que não? Outra coisa... Acho que é só isso. Mais um... Ah, lembrei. Um pós... Um pós, não. Um contra. E que eu gostaria muito de que a Electrolux ouvisse mais uma vez, eles estão corrigindo o problema dessas máquinas, parece que é assim, tempo a tempo. Então, desde lá de trás, da LPR, LED, LES, parece que eles estão dando tudo a passo de tartaruga, então eles poderiam melhorar a máquina tudo de uma vez só, já que o software é próprio da Electrolux, então eu acho que nada mais que... vamos sentar e vamos resolver o problema da programação dessas máquinas, porque, gente do céu, é muito tempo parado, é muito tempo parado. Essas máquinas, elas entram na centrifugação intermediária, elas fazem a intermediária lá, mais ou menos, aí desligam a bomba e fica parada. A máquina fica, tipo, quase cinco minutos parada, dependendo da situação, parada. Esperando um sinal divino para ela voltar a encher. Uma coisa que eles corrigiram, que graças a Deus que foi corrigido, foi o tempo de enxague dessas máquinas, só não no ciclo rápido, mas o ciclo rápido aí já é um problema de quem usa ele. O enxague está fantástico, maravilhoso, porque ela agita, para, agita de novo, para, então ela faz um tempão de enxague e a roupa fica muito bem enxaguada com um enxague só, não é mais aquela mexidinha e joga a água fora. O duplo enxague também, eles resolveram o problema, então você põe dois enxagres, ela vai fazer dois enxagres bem feitos, só colocando ressalva na centrifugação intermediária. A centrifugação intermediária das anteriores eram bem ruins. Essas aqui estão, assim, não está 100%, mas já melhorou. E o tempo parado e o tempo de centrifugação. Então, assim, é muito tempo de centrifugação. Por nós, que a gente entende um pouco mais de máquina, e queria uma programação perfeita, teria vários botões de controlar tempo de coisas assim. Mas, a princípio, é isso. O tempo de espera entre etapas e funções está muito longo. Esse tempo aí poderia ser diminuído, tipo, um ciclo de duas horas e meia, ele pode baixar aí 30 minutos, 25 minutos, sem problema algum, sem interferir em tempo de lavagem. Mas, do restante, são máquinas boas. Eu gostei bastante delas. Não terei nenhuma delas na lavanderia por causa do consumo de água. E o consumo de energia é o dobro do que uma frontal. Então, já é um empecilho. Mas o problema é a água mesmo, que pra mim é muita água. E eu não gosto de top loja na lavanderia, tanto que eu tenho a LG, a de 18 quilos, e a água, que tá aqui, que é pra uma ocasião ou outra. Eu acredito que seja isso aí. E qualquer coisa, deixa um comentário, ou chama no Instagram, que a gente tenta resolver o seu problema. Isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado.